bom dia pessoal bem-vindos aqui ao canal do josezito estou empolhados na fm motos e o meu amigo felipe marcos vamos deixar de estar aqui uma uma fez a me fez e um é o mamil 150 cavalos com este aspecto assim meio gridfighter dessa semicarnagens pequena mas aquela aportação não acredito seja muito, muito eficaz, mas está cá, todo 4 cilindros, esta panela de escape fica muito gira, isto é o motor idêntico ao DR1, depois tem aqui algumas alterações, painel normal das FZs, parte analógica e parte digital, a moto não é muito alta, eu consigo chegar com o pé, com um dos pés ao chão na boa, sem estresse, isto tem suspensão invertida, mano amortecedor traseiro, vamos experimentar isto aqui na estrada, ora bem, é fácil de arrancar, ao contrário da DR1 que parecia que nos queria projetar automaticamente, a posição de condução também é mais confortável, apesar do guiador estar assim um bocadinho mais baixo, mas conseguimos estar na boa, não trama direcção, como vê, as suspensões são rijinhas, nota-se aquela que tem, vai aqui a passar toda a informação do asfalto, mas é curtinha, isto tem pouca veselina, não sei se posso, descrevemos! Está bem, é 6º, em sério, eu não tenho ali o indicador das mudanças, está bem, é 6º. Vou ser ficar sem gasolina, não me aprescia muito, portanto, proteção aerodinâmica é quase nula, porque temos aquele vidrinho, mas aquilo desvia-nos o ar diretamente para o capacete, o motor é cheio, é um motor cheio, um motor com resposta praticamente pronta, a caixa é muito macia também, e aqui entra, faz-se facilmente as curvas, não é pesadona, por incrível que pareça aqui a posição de condução é agradável, não vou assim com muito peso nos pulsos, não vou muito dobrar, e as pernas apesar de estarem ligeiramente encolhidas, mas não estão assim muito viradas para trás, não vamos com o corpo debruçado sobre a frente, correiro. Isto faz-me lembrar a BMW, a S1000R, tal e qual, faz-me lembrar essa moto. Gosto muito, se ela tivesse mais gasolina, gosto muito da sonoridade deste motor, e anda, e anda bem. se estou sujeito a ficar sem gasolina neste, pá, não vou puxar. Pá, gosto muito, por acaso gosto. Aqui só mudava, era o vidro ligeiramente mais alto, para... para proteger mais um bocadinho, pá, claro que depois a estética não era a mesma coisa, não é? mas em termos de eficácia ficava melhor. A suspensão da frente, muito fixo, trabões. Aqui está a esposa do Filipe. Os mentais trabões. Resulta! Incrível! Fica-me bem a moto? Aquela é a minha. Aquela é nova, não é? É. Tem 2000km. A que tinha era a 125km. Era a 125km. É a 125km. É muito fixe. É. É. Passo que... PENH, MAS. A DEAU A DEAU A DEAU Legenda Adriana Zanotto